Foi adiado pela quinta vez o julgamento do caso Robertinho. Lembra desse caso? De 2017, se eu não me engano. Um adolescente de 16 anos que foi morto dentro de casa por três policiais apaisana. Isso mesmo, foi em abril de 2017. Quinta vez, Camila, qual que é a alegação para mais um adiamento? O que é isso? Bom dia. Oi, Branquinho. Bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. A quinta vez que esse procedimento, o tribunal do júri, é adiado. A primeira vez foi por conta da pandemia. A segunda vez foi porque o advogado da época desistiu da causa momentos antes de entrar no tribunal. A terceira vez foi um pedido do Ministério Público. A quarta vez foi o atual advogado dos três réus. Ele apresentou um atestado alegando que estava com taquicardia. E dessa vez, do mesmo jeito, ele também entregou um atestado médico de 15 dias alegando impossibilidade de ir até o tribunal do júri, de participar do tribunal do júri, considerando que seria um tribunal que duraria dois dias. Só que o juiz que presidia a sessão, Branquinho, o Lorival Machado, atuou essa sessão como abandono processual. Por quê? Porque o Tales Jaime, que é o advogado de defesa dos três réus, alegou que sofreu uma queda em casa, um acidente doméstico, no último domingo. Mas, na segunda-feira, ele estava trabalhando normalmente, trabalhou até tarde. Então, o juiz levantou essa suspeita e agora ele quer saber a veracidade desse atestado. Tanto é que ele intimou o diretor da unidade onde ele fez os exames para que ele apresente o prontuário médico do advogado para ele esclarecer se, de fato, isso está acontecendo. Claro que esses adiamentos geram um custo muito alto para a máquina pública, a nebra, que a gente sabe toda a logística que envolve. Mas o principal é a dor prolongada da família. Eu estou aqui com a Daniela Ferreira, que é prima da vítima, e ela participa de todos. Mais uma vez, a gente vendo o sofrimento da família ser prolongada, a justiça demorando chegar, né? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Como é que é o sentimento da família de ver essa situação? Mais uma vez, vocês se reúnem, vão até lá e mais uma vez se deparam com essa situação. Então, eu estou aqui para representar a minha família, que é a família do Robertinho, que era adolescente, de 17 anos. A gente fica revoltado com tudo o que está acontecendo, que não é a primeira vez, né? Da outra vez que eu estava lá também, foi cancelado, fizeram a gente tirar a blusa que nós fomos com a foto do Robertinho, né? Sim, a gente fica muito revoltado. O pai dele, a mãe dele, a mãe dele ainda consegue falar, mas o pai nem falar não consegue, entendeu? A gente fica revoltado. Vocês querem justiça, né? O adimento foi... O julgamento, o Branquinho, foi remarcado para o dia 26 de junho. Vocês têm essa expectativa de que, de fato, aconteça? Aconteça, tomara, né? Porque eles estão aí, andando como se fosse uma pessoa normal, que não fez nada. Chega lá de mãozinha andada, passa na frente da gente, finge que nada aconteceu. E não foi isso. Eles mataram o menino. E a gente quer justiça por isso. Dana, explica para a gente o que vocês têm de informações da época do fato. Isso foi em 17 de abril, Branquinho, de 2017, né? O Robertinho estava com o pai, com a esposa do pai também, né? A madraça e de outras duas crianças. Quando esses policiais chegaram à paisana, sem se identificar, não estavam fardados, desligaram o padrão de energia e entraram, né, Dani? Entraram. Eles entraram armados. Meu tio deu um tiro para cima, que ele pensou que era ladrão. Automaticamente, eles arrombaram o portão, entraram, atiraram no Robertinho. O Robertinho ainda tentou entrar para debaixo de um carro para se defender. Mas eles atiraram para matar. Atiraram no meu tio, Roberto, também. O Beto ainda sobreviveu, né? Mas eles pensaram que ele estava morto. Mas não. Então, automaticamente, eles pegaram a arma do meu tio, deu o tiro no portão para fazer como se fosse um confronto entre os dois. Mas não foi nada disso que aconteceu. Situação que deixa indignação para a família. Indignação, com certeza. Todo mundo fica revoltado. Porque era um adolescente que tinha vários sonhos nessa vida. E agora, cadê ele? Quem é que está pagando com isso? Ele, porque é ele que morreu. E os outros vão aí, vivendo como se nada tivesse acontecido. Obrigada pela sua participação aqui. Lembrando que, na época, o que a Dani está explicando, Branquinho, deles terem pegado a arma e atirado de dentro para fora para alegar essa troca de tiros, ficou comprovado nos autos, no inquérito que foi remetido ao Poder Judiciário. Inclusive, eles respondem também por fraude processual. Além de fraude processual, eles são aí acusados de tentativa de homicídio contra o Roberto Pai. Homicídio triplamente qualificado contra o Robertinho. Esse julgamento, então, foi adiado para o dia 26 de junho. E, claro, a gente vai acompanhar toda essa situação. E a gente espera que, de fato, no dia 26 de junho, esse julgamento aconteça.